Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você se a torrada engorda ou emagrece. Qual é a melhor torrada para a gente consumir? É torrada integral? É torrada light? E a torrada de alho, será que ela é muito calórica? Será que vale a pena saber melhor sobre os ingredientes que a gente bota em cima da torrada na hora de consumir? É melhor comer com requeijão, com queijo branco, com geleia? Eu vou falar tudo isso para você agora, fica comigo. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve agora no canal, ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo todo dia, eu sei que você não vai querer perder sobre o que engorda e o que emagrece, os benefícios dos alimentos, muita coisa legal. Bom, então vamos começar pelo básico, né? A torrada, como o próprio nome diz, é o próprio pão torrado, e eu acho bem importante ressaltar isso para você, porque muitas pessoas têm a ideia de que, ah, vou começar a fazer dieta, então vou comer torrada, como se a torrada tivesse menos caloria que o pão, isso é uma coisa muito interessante. E muitas vezes isso acontece porque a torrada é mais leve, né? Leve de peso mesmo, que eu digo, não de calorias. Então as pessoas às vezes pensam que por ser mais leve de peso, ela tem menos caloria, mas na verdade não. Quando a gente torra um alimento, seja o pão, ou qualquer outro alimento que você torre, você reduz a água, você diminui a atividade de água, e muitas pessoas fazem isso porque quanto menor a atividade de água, maior a duração. Então na verdade a torrada começou a ser feita porque o pão, você sabe muito bem, que de um dia para o outro um pão francês, enfim, ele fica duro, fica meio impossível de comer, e eu faço que quando você torra o pão, o tempo de vida dele fica maior, porque ele já está torradinho, crocante, então é mais fácil de você consumir por alguns dias, você tem menos desperdício e menos perda. E aí torrando qualquer alimento, como eu falei, você diminui a atividade de água, então com isso os micróbios levam mais tempo para conseguir trabalhar ali, digerir o alimento, estragar o alimento, e também com isso a atividade de água diminuindo, você diminui o peso do alimento. Então a torrada é mais leve que o pão, mas não necessariamente menos calórica, eu vou te explicar isso melhor. Então só para ficar bem claro, se você pega o pão francês, normal, meia, uma banda dele né, meio pão, corta e bota na torradeira e faz uma torrada, ou bota no forno, aquela banda do pão vai ser igual a meio pão fresco, molinho, fofinho que você consumiu. Só que às vezes, quando ele torra, ele encolhe, fica menor, mais durinho, muito comum vocês às vezes comerem torrada de pão com sopa, ou sei lá, passar no fundo do prato quando tem uma carne com ouro né, então às vezes a pessoa acaba comendo três, duas torradas daquela de pão francês, ao invés de comer um pão, enfim, duas dá o mesmo que um pão, mas às vezes come três, quatro, porque é crocante, é fininho, é menor. Então a probabilidade de você comer mais torrada é maior do que do pão inteiro, porque o pão inteiro tem um volume maior. E quando a gente passa para aquelas torradas de pacotinho, que você já compra pronto, elas são menorzinhas né, elas são uns quadradinhos pequenininhos, então a pessoa fala, ai, vou tirar o pão do meu café da manhã, vou parar de comer meu sanduíche de pão integral, enfim, ou pão francês, ou pão de forma, mas aí come cinco, seis torradas daquela, e acaba que é mais valor calórico do que o próprio pão fresco, se ela estivesse consumindo. Então só para situar gente, claro que falando dessas torradas de pacotinho, aquelas quadradinhas, a marca X tem uma formulação, a marca Y tem outra, então o valor calórico vai variar de marca para marca, porque cada um tem a sua receita para fazer o seu pão e depois torrar. Então vou falar de uma maneira geral. As torradas normais, tradicionais, em três torradas, que normalmente é a porção padrão, elas têm mais ou menos 120 calorias. As torradas integrais, nas mesmas três fatias, até três pedacinhos, tem 105 calorias em média, e a torrada light em torno de 90 a 100 calorias por cada três unidades também. Por que que eu estou falando isso para você? Porque em termos absolutos de caloria, vai diferir muito pouco mesmo, mas existem diferenças. A torrada integral, ela é feita com um grão integral em alguma proporção. Às vezes, a torrada tem farelos, tem grãos integrais, mas numa proporção mais baixa. Então quando você for comprar uma torrada integral, é importante que o primeiro ingrediente da lista seja farinha de trigo integral, ou flocos de aveia, flocos de trigo, para que de fato ela seja um alimento integral. Não adianta você querer comprar uma torrada pelos benefícios da fibra integral, e o primeiro ingrediente ser a farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, quer dizer farinha branca, porque ela vai ter farinha integral, mas ela não vai ser uma torrada integral, entendeu? Então se você busca uma torrada integral, o importante é que o primeiro ingrediente seja realmente a farinha de trigo integral, ou qualquer farelo que ela tenha. Agora se você está buscando emagrecer, e você está querendo uma torrada light, porque como você sabe, eu já falei em outros vídeos, o alimento light ele tem uma redução de 25% ou do valor calórico, ou de algum nutriente, como por exemplo o açúcar ou a gordura, que aí vai conferir aí esse selo de light, né, vai ter uma redução, e normalmente os alimentos light estão mais relacionados realmente a quem quer emagrecer, porque pensam nessa redução calórica e de algum macronutriente. Normalmente a torrada light ela tem redução de gordura, então é bem interessante se você está buscando emagrecer, porque às vezes você busca light, e se você conseguir conciliar uma que seja integral e light, melhor ainda para você. Então vamos falar um pouquinho agora do índice glicêmico da torrada, porque a gente quer saber se ela engorda ou emagrece, e o índice glicêmico está super relacionado a essa questão, porque como vocês sabem, o índice glicêmico está relacionado a velocidade de absorção do carboidrato. Quanto maior o índice glicêmico, mais rapidamente o carboidrato vai ser absorvido para dentro da sua corrente sanguínea, com isso alterar a glicemia do plasma, do sangue, e sinalizar para o cérebro, opa, secreta a insulina aí para regularizar esses níveis de glicose. E quanto mais insulina você secreta de uma vez, maior a probabilidade de você acumular gordura, principalmente gordura abdominal. E é interessante falar que a torrada tem um índice glicêmico um pouco mais baixo que o do pão, porque justamente o pão foi torrado e o amido ficou um pouco mais resistente. Só para você ter uma ideia, se você pegar dois copinhos com ácido, né, assim, enfim, até mesmo com água, e você botar o pão ali dentro, um pão molinho e um pão torrado, você vai ver que o pão torrado leva mais tempo para absorver a água, absorver o ácido e o ácido agir degradando, né, dissolvendo, do que o pão fofinho, molinho. Então qualquer alimento torrado com menor atividade de água tem um índice glicêmico mais baixo, por isso ele é mais interessante para quem está buscando emagrecer. Agora tem que ter cuidado com os toppings, né, com que a gente bota por cima da torrada, porque a torrada tanto pode te ajudar a emagrecer, se você usá-la na quantidade certa e com os ingredientes certos para complementar, mas se você usar de forma errada ela pode te ajudar a engordar. Então é o que eu sempre falo, não existe um alimento que engorda ou emagrece, existe você pegar o alimento e com as dicas que eu te dou, conseguir usar ele e direcionar para o que você quer. Então se você está buscando emagrecer, o ideal é que você controle primeiro a quantidade de torrada. Não adianta você sentar com um pacote de torrada e pegar um pote de requeijão, um pote de sei lá, alguma geleia e ficar comendo aleatoriamente, sem controlar a quantidade, porque obviamente isso vai te fazer engordar. E vamos pensar com o que que a gente pode, depois que você já organizou, vou comer duas, vou comer três, dependendo do seu valor calórico do dia e de quanto você vai comer naquela refeição, você já organiza isso. Separa lá com a quantidade de torrada que você vai querer. O que que a gente pode botar para melhorar a torrada? A torrada ela já é fonte de carboidrato, né, ela tem uma quantidade muito pequena de proteína e muito pequena de gordura. Algumas até tem mais gordura, mas nada que seja tão expressivo assim. Então o ideal é que você realmente combine ela com um alimento que seja fonte de proteína, gordura boa ou fibra, para conseguir lentificar o índice glicêmico e melhorar essa questão da absorção e pico de insulina que eu já falei antes. Quais são boas escolhas para você botar em cima da sua torrada? Você pode botar um queijo cottage e você pode temperar esse queijo cottage, o queijo cottage é super rico em proteína e pouca gordura, então ele é ótimo para quem quer emagrecer. Você pode temperar com orégano, com salsinha, com cebolinha, até com um pouquinho de alho, pimenta do reino, com o que você quiser, para dar um tcham, porque normalmente o cottage é um pouco sem gosto. Eu adoro cottage, mas tem pessoas que não gostam, preferem coisas mais condimentadas, então você parte por aí, para não ter que adicionar mais muito sal e carregar muito ele que vai te fazer inchar. Então o cottage é uma boa opção, um queijo minas magro é uma boa opção. Você pode pegar uma pastinha de frango, frango desfiado, e aí misturar com o cottage, misturar com um pouco de ricota e botar também em cima da sua torrada, porque aí você vai conseguir mais proteína ainda. Agora, se você for pensar em adicionar gorduras boas para a sua torrada, uma opção campeã é você fazer a maionese de abacate, que você pode amassar o abacate, bota de repente um pouquinho de limão, sal, pimenta do reino, algumas pessoas botam até um fiozinho de azeite, mas pelo sabor, porque o abacate tem um sabor bem neutro, não necessariamente precisa botar azeite, porque o abacate é uma fonte muito grande de gordura. Mas faz uma maionese, um cremezinho de abacate, e nesse creme mesmo você pode botar de repente, tomate, cebola picadinha, pode botar frango desfiado, enfim, o que você quiser para dar uma incrementada e botar em cima da sua torrada, fica uma delícia. Você pode botar o ovo também em cima da torrada, que é uma opção bem, né, de infância assim, que a gente fica feliz, mas um ovinho cozido, ou um ovinho fritinho com azeite, ou com pouquíssima gordura antiaderente, em cima da torrada é também uma ótima opção, porque tem a proteína, tem a gordura, e ajuda o diminuir o índice glicêmico. E aí, Patrícia, eu quero botar mais fibra na minha torrada, como é que eu posso fazer? Nessas pastinhas todas que eu falei, se você botar um pouco de chia, que não tem gosto e interfere muito pouco no sabor e na textura, você consegue acrescentar fibra de uma maneira bem interessante e bem consistente. Além disso, se você quiser, de uma forma mais diferente, mais gourmet, misturar sabores, e botar um pouco da gordura boa com a proteína, você pode pegar queijos, como a ricota e cottage, botar umas nozes dentro, ou castanha do Brasil, castanha do Pará, enfim, botar umas oleaginosas para você conseguir a proteína do queijo e a gordura boa das oleaginosas e misturar com esse carboidrato. Sempre pensando, quando a gente tem um alimento que é fonte muito expressiva de um macronutriente, como é o caso da torrada, que é praticamente carboidrato puro, é tentar equilibrar para que naquela refeição você tenha carboidrato, proteína e gordura. Então, o carboidrato você já tem da torrada, bota uma fonte de proteína, ou um frango desfiado, ou um queijo, enfim, uma ricota, um cottage, e a gordura, o abacate, o azeite, as oleaginosas, e se você conseguir nessa pastinha botar a fibra pela chia, melhor ainda. Agora, cuidado com as versões trash, né, porque não é porque a gente pode botar gordura que a gente vai meter o pé na jaque e fazer aquela torrada de alho da churrascaria, ou do churrascão de domingo, que você botar maionese, aro, manteiga, que obviamente aquilo ali tem muita gordura ruim, e aí também uma quantidade muito grande de carboidrato, e uma quantidade desse nível de gordura, vai prejudicar e vai te fazer engordar. Então, basicamente é isso, é você seguir sempre o caminho do meio, como eu sempre falo, cuidado com aquelas torradas miudinhas de canapé, de sopa, porque aquelas ali então você perde a conta rapidíssima. Sempre, gente, contabiliza. Quando eu falo para contabilizar, eu não quero que você fique maluco com um papel anotando, ou refém do aplicativo, não é isso, mas assim, determina, agora eu vou comer 2 torradas ou 4 da pequenininha, entendeu? Se organiza para você não perder o controle e acabar comendo compulsivamente, só porque é crocante e gostosinha, aquela pastinha estava super gostosa. E você? Você também costuma atacar a torradinha? Você consegue se controlar melhor? Quanto de torrada você come de uma vez? E com o que que você combina normalmente? Conta para mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ler o seu comentário. Eu leio todos os comentários, respondo a grande maioria, vai ser um prazer ter seu comentário aqui. Aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo todo dia, você já sabe, e sempre vídeos bem legais de benefícios de alimentos, o que engorda, o que emagrece, chás, sucos detox, você vai adorar. E dá curtida no vídeo, vocês pediram muito esse vídeo e está aqui para vocês. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau. Tchau.